E há possibilidade de fazer, de instalação de um sistema paramédico de atendimento no bombeiro? Sim, em todos os corpos de bombeiros do Brasil tem, só no Rio Grande do Sul que não. O exemplo, nós pegamos Santa Catarina, um estádio vizinho nosso. Qual o carro-chefe do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina? Atendimento para hospitalar. Só para você ter uma ideia, agora no último mês eles adquiriram 58 ambulâncias para colocar à disposição da comunidade de Santa Catarina. E a gente não esquece que sempre que liga para o 193, imediatamente o Corpo de Bombeiros vai lá, desloca e atende o mais eficiente possível para prestar o socorro. Hoje a gente sabe que o SAMU tem todo um protocolo, um procedimento. Às vezes as pessoas reclamam, aconteceu. Casualmente nós tivemos um exemplo agora há pouco no centro da cidade que um cidadão morreu num ataque cardíaco ali por falta de atendimento. Então a gente vê que falta, requer ainda um cuidado maior nessa área de atendimento para hospitalar. Nós não podemos esquecer que o ministro da Saúde, Alceni Guerra, ele implantou um programa de atendimento emergencial a nível de Brasil e ele pegou como campo de experiência o Corpo de Bombeiros do Paraná, que era o estado dele. Então lá também a gente tem um exemplo de um atendimento eficiente do Corpo de Bombeiros nas emergências. Acontece um acidente de trânsito, está lá o Corpo de Bombeiros desencarcerando as pessoas do acidente e já efetuando o atendimento para o hospitalar, o que é muito importante. Há pouco nós ouvimos o relato de um cidadão que numa entrevista sofreu um infarto. Se não tem alguém para se fazer uma massagem cardíaca, uma respiração artificial, a pessoa acaba morrendo. Então no momento tem situações que um ataque cardíaco, a pessoa tem que ser atendida ali no momento, imediatamente, não adianta nós pegarmos e levarmos para o hospital que ele vai morrer nesse trajeto. Mas hoje muitos atendimentos na estrada, inclusive para retirada de corpos presos em ferragens, ainda os bombeiros atuam muito fortemente nisso. Hoje todos os dias no Rio Grande do Sul nós estamos, tem dias que nós atendemos mais de 10 acidentes com pessoas presas em ferragens, porque a gente sabe que a velocidade dos carros hoje em função da tecnologia aumentou e às vezes a própria estrutura do carro, ou então a velocidade excessiva, o descumprimento das ondas de trânsito, geram esses acidentes gravíssimos. Esse atendimento hoje é junto com o SAMU, mas o senhor acha que poderia, de acordo com o que o senhor falou, seria somente dos bombeiros? A minha pergunta seria exatamente essa. O senhor acredita que nós vamos caminhar para essa situação ideal? Eu acho que nós temos que, realmente, nessa sua ideia excelente, nós temos que caminhar para isso, o atendimento é eficiente. Eu acho que o corpo de mais do momento que ele está ali retirando a pessoa da ferragem, já tem que ter o primeiro atendimento hospitalar, verificar se os sinais vitais dele, se o coração ainda está batendo, se as vias aéreas estão obstruídas, se for o caso, eles obstruem rapidamente. Então, isso é importante para manter isso aí, significa manter as pessoas vivas e diminuir, com certeza, as sequelas que possam adivir do acidente. O senhor falou em responsabilizações que estão apontadas claramente na próxima legislação que deve entrar em vigor. A gente tem aí o resultado das investigações em Santa Maria, que muitas pessoas dizem que ainda ficou aquém do que se esperava, o que a comunidade, os familiares das vítimas esperavam. A gente tem oito bombeiros aí denunciados pelo Ministério Público, quatro, os principais envolvidos no processo lá em Santa Maria, os dois sócios e os dois músicos. Ninguém do poder público foi envolvido nas responsabilizações ou em futuras responsabilizações. Como é que o senhor vê isso? Pois é, até, puxa vida, vai sobrar só para o corpo de bombeiros. Mas a gente sabe que realmente nós temos uma responsabilidade muito grande em efetuar um trabalho eficiente e responsável perante a nossa sociedade gaúcha. Nós não podemos esquecer que talvez somente os bombeiros são responsabilizados porque nós temos uma justiça militar do Estado, que é muito rigorosa e muito justa. Então, eu tenho a certeza que a atuação do corpo de bombeiros não foi responsável por aquelas 242 mortes. Talvez tenha acontecido realmente alguma falha administrativa dentro do quartel, na análise do projeto, alguma coisa, mas certamente isso será avaliado muito bem pela justiça militar e responsabilizado se for o caso. Agora, claro que em se referindo a outras autoridades ou então pessoas responsáveis, eu espero realmente que seja feita justiça. O fato de não ter ninguém, por exemplo, da Prefeitura, que é diretamente responsável pela liberação dos alvarazes de funcionamento da casa, por exemplo, o que o senhor acha disso? É, justamente por isso, a gente sabe que, eu acho que a gente tem espera, como eu coloquei, eu espero que a justiça aconteça, em que todos os responsáveis sejam avaliados a atuação de cada um e responsabilizados, que é o principal. Então, até o caso, puxa vida, o pessoal disse, é lamentável que tenha acontecido aquilo ali, eu estava lá na manhã que aconteceu um incidente, lá às sete horas da manhã, de pessoas, até colegas, amigos meus ligarem, puxa vida, Gui, tu disse que o corpo de bombeiros não é responsável por esse acidente aí, né? Eu disse, olha, o corpo de bombeiros até pode ser responsabilizado, mas a princípio, nós não temos a responsabilidade, por quê? Nós cumprimos a lei. Mas aí, como que funcionava uma boate com alvará de funcionamento vencido? Mas se nós formos buscar a lei, o que diz a lei? A lei diz que se o estabelecimento tiver os itens mínimos de segurança, que é a iluminação de emergência, a sinalização de emergência e as saídas de emergência com extintores de incêndio, né? Não é passível de interdição, né? Isso era o caso daquela boate, né? Então, nós não podíamos, pela lei, interditar, né? O alvará, apenas o alvará estava vencido, ele estava tramitando no corpo de bombeiros, né? O que que aconteceu ali? Nós não podemos esquecer, que depois a gente verificou, que depois que o corpo de bombeiros fez a última vistoria, praticamente foi todo mudado o cenário daquela boate, né? Ali foram implantados revestimentos acústicos com uma espuma altamente tóxica, né? Quem determinou aquela, que fosse colocado aquilo ali, não sei, né? Eu acho que isso aí falhou. Quem fez o inquérito devia ter avaliado. Quem determinou que se colocasse aquela espuma... O que permitiu. Exatamente, né? E certamente quem determinou que colocasse aquela espuma que matou, que foi a causa da morte, né? Devia ter comunicado o corpo de bombeiros e talvez até a prefeitura, certamente, né? E não aconteceu isso. Isso muda com essa nova legislação agora, essas questões técnicas, né? Esses materiais que podem causar esse tipo de intoxicação nas pessoas, porque o grande vilão ali, o grande causador de tudo foi a espuma e a falta de um sistema de exaustão na boate que pudesse retirar aquela fumaça dali a tempo das pessoas saírem dali de dentro, né? O que que o senhor acha? Precisa haver mais regulamentação sobre o uso desses materiais? Isso está contemplado nessa nova legislação? Sim, está contemplado, né? Tanto é que ali que os deputados tiveram a preocupação, né? De colocar muito bem claro, né? Qualquer alteração que houver depois da inspeção do corpo de bombeiros, né? Deve ser... Antes disso, né? Qualquer material que for colocado tem que ter um laudo de um técnico, né? Em que fique muito bem claro a toxicidade ou o perigo que possa oferecer para as pessoas que frequentam o ambiente, mas o principal, né? Que qualquer alteração deve ser comunicado ao corpo de bombeiros, ao Ministério Público e ao Poder Público Municipal, né? O que não aconteceu nesse caso de Santa Maria, né? Então já é um avanço. E também a questão da aglomeração. Eu acho que essa nova... Essa lei que está tramitando, ela prevê também a questão da aglomeração. Onde há uma aglomeração maior de pessoas, seja num ambiente fechado, seja num ambiente aberto, o corpo de bombeiros também tem que fazer uma vistoria. Não tem uma previsão desse sentido? É, a lei... Hoje já acontece isso, né? Qualquer local que tenha reunião de público, né? Um exemplo, um estabelecimento comercial, ele tem que ter um alvará de funcionamento da prefeitura e o laudo do corpo de bombeiros, né? A gente sabe que antes da morte que isso, tinha prefeituras que não cobravam isso dos proprietários. Mas um grande show, mesmo a céu aberto, coronel, também... Como é que os bombeiros fazem essa inspeção? É, num grande show também a lei diz que eles têm que ter um plano de prevenção, porque até em função da estrutura, às vezes, arquibancadas. A gente tem exemplos aí de arquibancadas em eventos que desabaram, né? E vieram acontecer acidentes aí com vítimas, tudo, né? Então, é obrigatório, sim, né? Que eles entreguem ao corpo de bombeiros um plano de prevenção de comandos de acidentes. As boates lá em Santa Maria passaram a colocar uma placa na porta informando o número, a capacidade, né? O número de pessoas que cabem efetivamente naquele local. Isso é fiscalização do corpo de bombeiros ou é a prefeitura que tem que fiscalizar isso? Não, isso, na realidade, o que que... No plano de prevenção de incêndio, está muito bem claro ali o número de pessoas máximo naquele ambiente. A responsabilidade é do proprietário, né? Então, como recomendação a gente adotou que cada casa tenha, justamente lá na entrada ou dentro do ambiente, um local bem à vista, o número máximo de pessoas que possam frequentar. Uma questão de segurança, até uma medida preventiva, né? Se ele colocar mais pessoas para dentro, a responsabilidade é do proprietário. Exato. Não há nada que obrigue os bombeiros ou a prefeitura a fiscalizar isso, por exemplo. A fazer uma fiscalização na noite ali? Nós podemos fazer uma fiscalização de inopino. A gente faz, principalmente por denúncias, né? Tem acontecido de pessoas que estão no ambiente e ligam para o 193, ó, eu estou num local aqui que para 500 pessoas eu percebo que tem mais de, digamos, de 800, né? Imediatamente o corpo de bombeiros vai lá fiscalizar, se for o caso, interdita na hora. Tem acontecido isso? Tem acontecido, né? Coronel, duas perguntas, uma relacionada com a outra. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, distribuiu ontem uma nota, uma determinação, obrigando todas as casas de espetáculos e locais de aglomeração a apresentarem para o consumidor o alvará dos bombeiros. O senhor está informado disso e sabe como é que vai funcionar isso? É, isso na prática, né? Hoje já acontece, né? Porque até a prefeitura cobra muito de todos os estabelecimentos comerciais que eles deixem, coloquem muito à vista, né? Todos o alvará do, seja do corpo de bombeiros, da própria prefeitura, da unidade sanitária, né? Então eu acho que é importante, vai reforçar essa medida. E a segunda pergunta é a seguinte, o senhor diria que todas as casas de espetáculos hoje, de Porto Alegre, os locais de aglomeração de uma maneira geral, não é só casa de espetáculo, eles estão em dia com o alvará dos bombeiros? Eu posso afirmar que as que estão funcionando estão em dia, né? Porque, principalmente depois do evento de Santa Maria, né? A própria prefeitura está imprimindo uma fiscalização muito eficiente, né? E ela não fornece nenhum alvará de funcionamento se não tiver o plano de prevenção em condições 100%. Eu acho que isso é importante, isso aí vai representar salvar vidas, né? Preservar a vida de quem frequenta um ambiente desse, né? E um dos colegas? Dantol. Coronel, voltando à questão da separação do corpo de bombeiros, o governo havia sinalizado inicialmente que iria conceder mais autonomia à corporação, porém sem a questão da desvinculação da Brigada Militar, né? Como é que o senhor vê hoje a vontade do governo do Estado em promover essa desvinculação? Eu só acho que realmente seria importante que nós tivéssemos essa autonomia, né? Porque isso ia significar, sim, talvez até uma melhor gestão, né? Da instituição, o corpo de bombeiros, né? Mas eu acho que o governo também, né? Em função dessa PEC que está tramitando, eu acho que isso vai ser importante. A gente sabe, né? De antemão que deputados da base do governo já assinaram favoráveis, né? A separação do corpo de bombeiros. Então, eu acho que isso ao natural vai acontecer. Peça licença, só um pouquinho, o senhor pode ficar para o segundo bloco? Pode. Gente, para reorientar aqui o horário, nós estamos frente a frente com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel Guido Pedroso de Mello. A gente faz agora um intervalo e na sequência voltamos com o Frente a Frente. A gente faz agora um intervalo e na sequência voltamos com o Frente a Frente a Frente a Frente a Frente a Frente a Frente.